28, processos 48.55, 55, 77, 2011, 64 e 48.561, 69, 2011, 20. Recurso administrativo interposto pelas empresas Desa Rio das Garças Desenvolvimento SA e Garças Energia e Participações SA, em face do despacho 3.175 de 2014, e emitido pela SGH, que hierarquizou, em primeiro lugar, a empresa PEC Energia Limitada para implantação e exploração da PCH Foz do Bandeira, localizada no Rio das Garças, no estado de Mato Grosso. O diretor relator, o doutor José Jirosa, informa que há pedido de sustentação rural. Então, as empresas Desa Rio das Garças Desenvolvimento e Garças Energia e Participações, denominadas Garças, bem como a empresa PEC Energia, denominada PEC, elaboraram e submeteram a aprovação da ANEL aos projetos base referente à PCH Foz do Bandeira, com 20 megawatts de potência instalada, localizada no Rio das Garças, sub-bacia 24, bacia hidrográfica do Alto Araguaia, no estado de Mato Grosso. Em mediante despacho 3.175 de 2014, a extinta SGH concedeu aceite aos dois projetos apresentados e hierarquizou, em primeiro lugar, o projeto da PEC, face ao critério estabelecido no inciso 3º do artigo 11 da Resolução Normativa 343, inconformadas com a referida decisão, as empresas Garças interpuseram tempestivamente recurso administrativo, requerendo a reconsideração dos critérios adotados pela antiga SGH, especialmente no que se refere ao índice relacionado à articulação com a órgão ambiental pela concorrente, bem como o material cartográfico por ex-apresentado. Em sede de juízo de reconsideração, a SCG, sucessor de competência ainda atribuída à SGH, manteve integralmente o resultado da hierarquização, constando despacho 3.175 de 2014, conforme consta da nota TEC 784 de 2015. Ato contínua, a SCG submeteu o assunto da liberação da diretoria e, em 16 de 11 de 2015, o processo foi a mim distribuído por sorteio. É o relatório. A sustentação será feita pelo doutor Tiago Atílio Mendes, representante da Desa Rio das Graças, Desenvolvimento Energético S.A. Bom dia a todos. O objetivo dessa apresentação é ilustrar as razões pela qual as empresas Desa e Garças reiteram o pedido de anulação da hierarquização da empresa PEC, em primeiro lugar no processo de hierarquização da PCH Foz do Bandeira. Na nota técnica 784 de 2015, parágrafo 17, cita que as recorrentes não apresentaram nenhum documento técnico novo ou fato relevante que pudesse esclarecer ou apoiar uma nova análise cartorial e cartográfica. Bom, nós entendemos que não há fato novo ou necessário, uma vez que todos os fatos e documentos juntados no processo, no pedido de interposição de recursos, são suficientes para destacar a possível falha no processo de hierarquização. Há cerca de três anos, a gente vem junto à equipe técnica buscando esclarecimentos e alertando a respeito dessa situação, dessa condição. Foi feita uma reunião técnica em 2013, antes do protocolo dos estudos, e uma posterior, já no processo de análise, onde a gente tenta novamente prestar esclarecimento sobre o processo de hierarquização e buscar um entendimento junto à área técnica. No ofício 1907 de 2013, parágrafo 5º, entre outros documentos, é solicitado polígono das propriedades do imóvel principal e da fração adquirida, assim como memorial descritivo idêntico ao constante da documentação cartorial, mesmo que haja somente as imúteis e distâncias. Aí eu peço a atenção dos senhores para a matrícula 397, que foi apresentada pela PEC, e que foi motivo, inclusive, da nota técnica 411, e que garantiu à PEC 1,7% do reservatório. Esse memorial, ele data de, no canto superior direito, está um pouquinho obstruído, mas ele data de 23 de 8 de 1976, ou seja, 30, 40 anos atrás. O que nos leva a sustentar essa condição é justamente o seguinte, veja, de um lado, nós temos a determinação, inclusive nas orientações cartográficas e topográficas atualizadas, onde todo levantamento tem que ser feito com alta precisão, equipamentos com última tecnologia, precisão centimétrica, milimétrica, etc. E aí, de repente, nós temos alguns documentos que datam há cerca de 30, 40 anos atrás, onde, nessa época, o Departamento de Serviço Geográfico do Exército ainda estavam implantando os RMs da rede de alta precisão, ainda estavam elaborando as cartas topográficas, na escala de 1 para 100 mil. Então, o que acontece? Esse documento, ele nada mais é do que a origem do polígono do imóvel principal e a origem do polígono da fração adquirida. Então, como é possível sobrepor um documento atualizado, um documento atual, que é a cota batida, obtida por meio de levantamento topográfico direto, com a reconstituição de uma matrícula que sequer tem origem? Vejam só, um lote rural no município de Tesouro, Mato Grosso, com a santiária de 486 hectares, achando-se os respectivos marcos assim colocados. O primeiro, a 170 metros da margem esquerda do Ribeirão Bandeira e a 200 metros de sua foz com o Rio das Graças. Ou seja, eu não tenho uma origem, eu não tenho uma coordenada UTM, eu não tenho... está flutuando, eu não tenho como amarrar, está certo? Aí nós vamos adiante. Esse documento foi considerado como área da PEC e garantiu a ela 1,7%. Vejam, no memorial descritivo, a PEC cita coordenada de origem do marco M1, do imóvel deles. Aí eu pergunto, ou melhor, eu me pergunto e eu busco esse entendimento. Como eu faria isso? De um documento que sequer tem origem, como eu extrairia um polígono? Bom, eu pegaria realmente a carta do Ministério do Exército, digitalizada, a carta topográfica, onde ela cita o nome dos cursos d'água, etc. E tentaria encaixar, porque aqui ele cita o curso d'água. Só que, sob que precisão? Nas reuniões realizadas em 2003, nós tentamos, de toda sorte, buscar um entendimento junto à superintendência. Inclusive, a gente fez sugestões, fizemos sugestões a respeito de utilizar a base principal como sendo a do inventário, que se tornaria público e que ambos os concorrentes poderiam utilizar, etc. Aí a Anel, no ofício, diz o seguinte, ela alega que não é possível utilizar a base do inventário, devido à incompatibilidade, surge pelo fato de a área do reservatório no inventário ser obtida em escalão para 10 mil, com curvas de 5 em 5 metros, apresentando precisão planimétrica de 5 metros e altimetria de 2,5 metros. Enquanto que os levantamentos topográficos utilizados na determinação dos imóveis apresentam precisão centimétrica. Ora, se eu fiz a compra de uma propriedade, averbei a margem da matrícula e extraí o meu polígono disso aqui, como eu posso ter precisão centimétrica? Se a origem do imóvel está flutuando, 200 metros da fossa com o Rio das Garças, 200 metros pode ser em qualquer lugar. Um outro fato que chama a atenção é justamente o seguinte, memorial descritivo em meio digital impresso, com coordenados UTM e sistema de referência, datum, idêntico ao constante da documentação cartorial, mesmo que na documentação cartorial haja somente as imútes e distâncias. Então, quer dizer, se é para extrair um documento que seja idêntico ao que está descrito aqui, não é possível. Está flutuando. Então, como é possível comparar? Como é possível sobrepor essas áreas? E determinar que essa área vale e que outra área não vale? Aí vamos adiante. Na mesma situação da PEC, nós temos uma outra matrícula, um outro imóvel. Este foi desconsiderado. Este imóvel foi desconsiderado. Aqui. Por não ser possível identificar a parcela adquirida. Vejam, ele tem a mesma condição do anterior que foi considerado. Data de 1978. E a descrição do perímetro do imóvel. O primeiro marco na barra de uma grota no Ribeirão Bandeira, pela margem esquerda. deste a 400 metros da confluência do Corguinho. Então, quer dizer, são acidentes naturais. Eu não tenho uma origem, eu não tenho uma coordenada, eu não tenho um sistema de referência, não está explícito. Se é Sádio 69, se é Sirgas. Então, enfim, isso gera uma falha no processo de hierarquização. E aí, mais adiante, o que a gente observa é justamente o seguinte. Esses imóveis e essas matrículas desses imóveis, para que elas pudessem fazer parte de um mesmo cenário, ou seja, eu tenho a área do reservatório, feita com um levantamento recente, e eu tenho esses imóveis. Como é que eu posso compatibilizar? Como é que eu posso julgar, sobrepor um sobre o outro? Só existe um meio, que seria o georreferenciamento do imóvel. Está certo? Reconhecendo seus limites, suas confrontações, suas vizinhanças, etc. O que me garante que esse imóvel de 78 e de 76 já não tenha sido invadido por outras propriedades, não seja uma matrícula aleatória, como tantas que existem no Mato Grosso? Nós temos sobreposição de titulação INCRA, Intermate, outras propriedades se sobrepõem uma pela outra. Agora, de volta na NT 784-2015, o parágrafo 28 fala o seguinte, e é justamente isso que nos causa certo espanto e surpresa. O que a equipe técnica da NEO busca verificar é se, de alguma maneira, a aquisição de uma dada fração está relacionada à matrícula do imóvel registrado no cartório. E se o polígono dessa área encontra-se ou não relacionado ao polígono do reservatório planejado. Ora, aí eu vou para uma situação da DESA. Nós temos um imóvel aqui, esse imóvel foi desconsiderado, é de aproximadamente 16,5 hectares. Ele tem azimuth, ele tem distância, ele tem origem com base em uma outra matrícula e ele data de 2010, ou seja, é recente. Aqui está. Então, se eu fosse realmente fazer uso do que está dito aqui no parágrafo 28, que é apenas correlacionar, está aqui. Eu tenho o reservatório, eu tenho a matrícula principal do imóvel, que é essa em amarelo, e esses pontinhos pretos são os meus marcos da fração adquirida. Então, quer dizer, existe uma correlação. No entanto, eu fui cartesiano, inclusive, até pela ética e pela condição profissional dos vários profissionais envolvidos. O que que se buscou? Seguir exatamente o que está previsto no ofício 1907, de que todo o material seja idêntico ao constante na documentação cartorial. E em 2003, foi justamente isso que nós apresentamos para a superintendência. Olha, não é possível comparar duas coisas que estão em momentos tão distantes da história. O que que teria que ser feito? Buscar realmente uma correlação, já referencialmente, etc. Por fim, senhores, agradeço a oportunidade e reitero, então, o pedido de nulidade da hierarquização da PEC como primeiro lugar no processo da PCH, a Foz do Bandeira. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. Então, sustento aos recorrentes que o despacho de aceite conferido ao projeto base apresentado pela PEC para a PCH, Foz do Bandeira, deve ser anulado, por não ter a vida devida articulação com o órgão ambiental do Estado de Mato Grosso. E não merece prosperar o argumento, conforme bem salientou o SCG, que trata de matéria já pacificada no nome da agência, com base do parecer 420, lavrado na Procuradoria Federal junto ao Anel. Com efeito, a fase de aceito, cozer apenas o cumprimento formal da documentação administrativa e técnica relacionada no checklist. Em outras palavras, não se avalia o conteúdo, a qualidade e a articulação com o órgão ambiental e somente na fase posterior deverá encaminhar para o licenciamento ambiental do empreendimento. Nem poderia ser diferente. Uma vez que, caso o Anel passasse a avaliar o conteúdo e a qualidade desse material, estaria ultrapassando os limites de suas competências, adentrando nos prerrogativos dos próprios órgãos ambientais. Em relação à documentação cartorial e cartográfica, as recorrentes já alegam, em síntese, que não houve critério quantitativo e tão pouco minucioso na avaliação cognitiva da matéria, fazendo apenas o anúncio da propriedade e se furtando ao aprofundamento de cada um. As matrículas dos imóveis apresentadas pela PEC, aceita pela Anel de 397, 5.576, 5.597, 2.463, 7.718, 1.216 e 5.575, são áreas que não correspondem às exigências impostas pelo ofício 1.907 de 13, sendo que as matrículas 1.216, 1.597, 5.575 e 5.576 foram também objeto de apresentação pelas recorrentes. As incoerências mencionadas no parágrafo vindo da nota TEC 411 de 2014 não foram devidamente esclarecidas. E para eliminar as dúvidas acerca da fração adquirida, o caminho deveria ser a diligência para aferir a legalidade e a legitimidade das matrículas no cartório de registro geral de imóveis em conflito. 5. Os arquivos mencionados no parágrafo 21 da nota TEC 411, como não apresentados, foram enviados. 6. Foram entregues aos polígios das áreas junto com os polígios dos reservatórios, que com a sobreposição dos dois seria possível determinar o percentual de área adquirida a ser atingida pelo reservatório. E, por fim, a imprecisão da descrição das matrículas registradas nos cartórios de Guiratinga e apresentada pela PEC das matrículas 397, 5.576, 5.597, 2.463, 7.718, 2.116 e 5.575. Por serem confusas e imprecisas, não determinariam as coordenadas do tema geográfico dos pontos de partida, não sendo possível identificar o local e, portanto, não deveriam ter sido acolhidos pela ANEL. Com o objetivo de avaliar os pleitos das recorrentes, a SCG solicitou uma manifestação da SGI contra o geoprocessamento realizado no procedimento de hierarquização e seleção do projeto da usina em comento. No entanto, a SGI ratificou as análises e verificou que as recorrentes não apresentaram nenhum documento técnico novo ou fato relevante que pudesse crescer ou apoiar a nova análise da análise cartográfica e cartorial. No ponto, vale destacar que a documentação apresentada pelas concorrentes foram analisadas de maneira isonômica, com estreita observância em resolução 343, no seu artigo 11 e 24. E, nesse sentido, verificou que quais imóveis adquiridos pelos interessados estavam devidamente registrados em cartório, com a data de até 14 meses após a efetivação do primeiro registro como ativo, ou seja, 14 meses após 7 de 12 de 2011. Uma vez identificados os imóveis aptos à avaliação, calculou-se o percentual das áreas dos imóveis adquiridos e que seriam atingidos pelo futuro reservatório do projeto base apresentado incluído na Calha do Rio. A apresentação de mesmos matrículas pelas concorrentes não significa irregularidade, conforme corretamente observou a ECG. Isso porque o proprietário de uma dada glebe pode vender duas frações diferentes para dois compradores interessados. Ademais, as recorrentes não apresentaram uma denúncia de ilegalidade e, se fosse o caso de tal denúncia, deveria ser apresentada à Justiça. A excepção das matrículas dos imóveis pela ANEL justifica-se pela documentação cartorial apresentada, que tem fé pública e da qual nós não podemos duvidar. As empresas garças alegam que enviaram todos os documentos. No entanto, verificam-se dos autos que não encaminharam os polígonos no formato SPH dos imóveis adquiridos, somente o polígono da área total dos imóveis. Conforme salientou a ECG, mesmo que fosse adequada a equipe ter a calcular a área de fração dos imóveis adquiridos, o fato de as coordenarem determinados pontos fora do imóvel inviabilizaria essa ação. É essa incoerência que trata os parágrafos 20 e 21 da Nottec 411. Ao contrário da alegação dos recorrentes, não cabe à ANEL o cálculo da demonstração da área adquirida pelo empreendedor de um dado imóvel. Esse é um dado que deve ser encaminhado pelo interessado para que a equipe técnica possa avaliar o percentual do total das áreas adquiridas que será afetado do reservatório. A alegação de que os memoriais descritivos dos imóveis são imprecisos é um problema na notação cartorial e não cabe questionamento por parte da ANEL. Assim, uma vez verificado pela equipe técnica da agência que uma dada fração está relacionada à matrícula do imóvel registrado em cartório e se esse polígono da área se encontra relacionado ao polígono do reservatório planejado, a fração do imóvel é aceita para fim de hierarquização ou seleção. Portanto, não havendo qualquer reparo, análise efetuada, nota até 411, posto que o regulamento que rege a matéria for observar não resta somente manter o resultado da hierarquização constando do despacho 3.175. Então, do exposto e com base no documento constando nos nossos processos em tela, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pelas empresas Desa Rio das Garças Desenvolvimento S.A. e Garças Energia e Participações S.A. Faça do Despacho 3.175, de 2014, para no mérito negar o aprovimento, por conseguinte, manter a decisão da hierarquização em primeiro lugar o empreendimento PEC Energia Limitada para implantação e exploração da pequena central hidrelétrica Foz do Bandeira, localizada no Rio das Garças, Estado de Mato Grosso. Próximo dia.